O programa a seguir é livre para todos os públicos. Voltamos de novo. Olha só, a nossa rotina diferente de aula dessa semana continua até amanhã, não se esqueça. A aula que nós estamos tendo hoje é Recuperação de Língua Portuguesa. Ela é baseada no material Aprender Sempre. Quem está chegando agora, boas-vindas. Quem estava conosco, já sabe do que a gente está fazendo, já está naquela movimento de planejar, né, crianças? Vamos continuar? Amanhã é um dia que eu considero muito especial. Eu trouxe três arquivos, vou usar esse nome, arquivos. O que será que vão virar esses arquivos durante a minha aula? Será que vocês sabem? Tem a ver com quadrinha, só que eu trouxe um formato diferente. E eu tenho certeza que essa surpresa vai valer muito para vocês. Só que não chegou o sexto. A gente precisa terminar nosso planejamento, né, professora Kelly? Com certeza. É super importante a gente ter um planejamento. A gente já fez duas partes e a gente precisa continuar. Correto, professora Ana Paula? Sim, até porque a gente está com várias ideias, pensando muitas coisas e a gente precisa pegar crianças e por isso direitinho no papel, com foco. Lembra que na próxima momento a gente vai fazer que atividade? Um convite. Se eu não tenho algumas informações, eu posso escrever esse convite de uma forma que não tenha sentido para o que a gente está fazendo. E o planejar dá todo o caminho certinho. A gente já achou o que iremos fazer, a gente sabe que é leitura. Para quem iremos ler? No nosso caso, a gente vai ler para os alunos do segundo ano. Vamos para a próxima pergunta. Quando será o evento? Ah, essa daí é fácil, acabei de contar. Sim, o evento vai ser amanhã, certo? Sim, amanhã. Lembrando que hoje é dia 12. 12 de novembro. De novembro de 2020. Então, amanhã, dia 13 de novembro de 2020. Então, amanhã, teremos um grande evento, professora Ana Paula? Ah, teremos. Como? Teremos. Olha lá. 13 de novembro de 2020. Eu preciso pensar em, depois, mais um detalhe quando será. Se eu pensar só no dia, poxa, o dia tem 24 horas. Lembrei de uma informação que eles precisam colocar. Sim, professora. A gente já falou o dia, mas eu preciso pensar que horário vai acontecer. Porque o dia tem 24 horas. Normalmente, quando a gente planeja, a gente tem um horário, pelo menos o de início. Correto. Isso é muito importante. Eu acho que a gente pode aproveitar o nosso horário de aula, que eles sabem perfeitamente que começa às, vamos colocar aqui no cantinho, nove horas. Perfeito. Ponto. Resolvemos quando será e que horário. Por que eu pus no cantinho essa informação? Porque não basta só saber o dia. A gente, na hora que a gente for pensar lá no movimento do convite, isso aqui ficaria faltando no nosso planejamento e a gente não pode deixar ele. Não pode deixar faltar, certo? Olha só. Onde vai acontecer? Nós estamos através de que canal de comunicação? Centro de mídias. Então, aqui, o que a gente vai colocar? Se fosse, por exemplo, na escola de vocês, onde seria? Seria o nome da escola, o endereço da escola? Aqui, no nosso caso, a gente está no centro de mídias. Então, a gente vai manter esse planejamento de acordo com o que realmente vai acontecer. Então, vamos escrever lá? Onde? Centro de mídias. Centro de mídias. Perfeito, professora Ana. Certo? Certo. A gente já conseguiu tudo o que a gente precisava no sentido assim. Se a gente for pensar lá na atividade seguinte, porque a gente planeja para o próximo passo. Quando for o convite, o ponto de referência eu já tenho planejado. Eu vou fazer leitura. E a gente poderia até explorar mais, assim, como iremos fazer essa leitura. A gente vai montar, vai precisar fazer escrito. Como é que a gente vai fazer o nosso? Por isso, a gente vai escrever? O que mais que a gente vai precisar? Importante, professora Ana, que quando a gente faz o planejamento, a gente tem sempre quatro pontos importantes. O que, que a gente definiu ali, para quem, quando e onde. Então, sempre quando a gente for pensar aí no planejamento de um texto, essas quatro perguntas precisam aparecer. O que, para quem, quando e onde. Acho bem bacana, pronto. E depois a gente consegue detalhar o que precisa. Mas a referência mínima, de base, que a gente vai construir para acontecer, tem que estar nisso daqui. Senão a gente perde qualidade. A gente pode não atender algumas coisas. Então, vamos lá. Precisa do registro da quadrinha. Se a gente vai fazer uma leitura, essa leitura não vai ser uma leitura que a gente vai pensar nela e recitar. A gente vai fazer uma, ter um apoio da escrita. Por isso, a gente escolheu a quadrinha. Sim. E agora vocês vão me ajudar junto com a professora Kelly, os professores. E quem estiver junto, venha para a nossa aula ajudando a fazer a escrita da quadrinha escolhida. Ah, mas não era essa que eu queria, por exemplo, eles podem dizer, né? Sim, com certeza. Tudo bem. Acompanhe a nossa. Faz esse acompanhamento. Escreva. Porque daí você está aprendendo um pouquinho mais. Lembra, a gente está numa fase de recuperar, de construir, de aprender um pouquinho mais. E depois, faz a que você escolheu. É muito bacana. Eu estou reforçando mais. Eu estou construindo mais. Porque isso é tão legal. E presenteia. Pode até mais pessoas. Vamos para a nossa escrita? Então, a gente tem que voltar lá para a quadrinha. Vamos lê-la de novo. Vamos lê-la de novo. Isso mesmo. É muito importante. Olha lá. A quadrinha que ficou escolhida, né? A noite foi embora, lá no fundo do quintal. Esqueceu a lua cheia, pendurada no varal. Vamos começar pelo primeiro verso? Sim, professora. A noite foi embora. Então, eu já começo com A. 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 A letra A lá do alfabeto ajuda já a gente. E está com o caderno sentadinho aí, junto com o caderno e o lápis, né? Sim. Porque é nós aqui, vocês, reproduzindo aí. Façam com muito carinho. A gente espera isso, porque é importante para vocês. A. A. Noite. Noite. E agora? Noite. Como é que eu escrevo noite? Vocês já viram algumas escritas? Eu posso usar alguma referência? Pense nisso. A noite. Que letra eu começo? Preciso partir para algum ponto. Ó. Noite. O G. No. Verva. No. Noite. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ó. Quando a professora lembrou do G. No. Verva. G. No. No. Noite. Dá para aproveitar. Então, vamos lá. Então, a gente precisa do N, do O, do G. No, né? Que a gente carinhosamente chama a professora Genoveva de Genô. No. Noi. Mas aí tem uma outra letra, professora. Sim. No. I. T. Ó lá. Já aparece bem claro o I. Sim. No. T. T. Olha só. E a gente pode pensar como. Vamos dar uma olhadinha, vamos pensar alguma palavra. Ó, professora Ana Paula, o T, só o som lá da letra T que a gente lê no alfabeto, já dá ali, ó. T. Noi. T. Acho que o T a gente já pode aproveitar. Então, vamos colocar noi. A noite. É, mas aí termina com E. O T sozinho a gente não... Sim, porque noite termina com a letra E. Isso. A gente entende que o som fica próximo e o E vai fazer a composição, vai juntar o som que a gente precisa para escrever noite. A noite foi. Foi. Olha só. Foi. Foi. Poxa vida, se tivessem mais nomes, muitas vezes Fernanda, o F do Fernanda. Tem. Tem. A gente pode olhar outros nomes, que às vezes eles conhecem em casa também. Sim. Pense nesses nomes que vocês têm em contato, que pode ajudar, que vocês já viram como é escrito. Ó, a noite tem o F. Foi. 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 Se a gente pronunciar até um pouco mais devagar, a gente começa a perceber qual letra aparece. Olha só. Foi. Ó, foi. Sim. Eu consigo perceber que eu preciso da letra do O e o I. Foi. Muito parecido com a história da no I. Ó. T. Só que era o N, no. Aí o foi, era o F. Foi. Embora. 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 O que que será? Que palavra? Que momento? Eu posso... Eles já estão trazendo para a gente que E. Começa. O Embora começa com a letra E, professora Ana. Então, vamos colocar o E. Em... Lembra quando ontem a gente fazia aqueles movimentos de perceber o som quando tem uma pronúncia a mais? Qual letra será que dá esse em? É até importante porque a gente pode ajudar porque tem uma regrinha também. Tem umas situações, crianças, que vocês vão ter que estar exercitando para conhecer. Mas a gente vai ajudar. Quando a gente tem o E e o M, eu consigo esse som de em. Olha só. Porque senão seria só E. Olha lá. Foi. Embora. Bora. Bora. Então, vamos colocar lá. E. Bora. Bora. Ótimo. Pronto. Ótimo. Lá no fundo do quintal é o próximo verso. Lá no fundo do quintal. A gente vai ter... Lá. A gente podia pegar o Ana Paula. O Lá do Ana Paula. O Lá do Ana Paula ajuda a gente a escrever. Lá. Só que aí eu preciso pôr um assim porque é mais forte. É. Lá. No. No. A gente já treinou. A gente já fez no noite. No. Fundo. 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 Será que a primeira letra do foi, que a gente já escreveu no verso anterior, eu posso usar só a primeira? Sim. Pode usar a letra F. F. Só que aí eu preciso falar, ó. Fundo. 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 Eu preciso de uma outra letra. E não é a letra O. Eu preciso de outra. Isso. Então, olha só. Fum. E eu vou já dar a dica do N, ó. Porque é aquele som que dá aquela... Ó. Fum. Fum. Por causa do N. Certo? Fum. Do. Do. Vamos terminar aqui, ó. Fundo. Agora a gente precisa escrever do. Fundo. A gente já escreveu do. Quintal. Quintal. Quando a gente escreveu aquele Q, U de queijo, acho que as duas primeiras eu consigo, ó. Quintal. Quintal. Olha só. O Q. O U. Só que aí não é Q. É Quintal. Quintal. Vamos ajudar eles? Vamos. Eu vou precisar da letra I e do N. Aquele som que eu falei, ó. Quintal. É diferente de se não tivesse o N ser Q. Mas é Quintal. E o Tau. Tal. Que as duas primeiras letras do Taveira eu posso usar. Pode usar. Ó. O T e o A. Só que eu vou precisar de mais um pouquinho. Vou precisar de mais uma letra para dar o Quintal. Então, é o T. T. O A. E o L. Que aí fica Quintal. Lá no fundo do Quintal. Esqueceu a lua cheia. Esqueceu a lua cheia. A primeira letra a gente já lembra pelo alfabeto. Sim. E. Só que não é só o E. Porque é Es. Qual será que é a letra, criança, que tem esse... Esse som, ó. O E eu já tenho, ó. Es. Es. O S. Es. Esqueceu. O quê? Você já deu dicas, professora Ana. Então, é o quê? Que. O U. E o E. Seu. Seu. Será que quando eu escrevo céu, seu, eu posso usar? Pode. Só que aí eu tenho que tomar cuidado que a gente só vai mudar o acento, porque a gente não precisa de... Não. Não precisa. Dele, ó. Esqueceu. A próxima etapa é... Esqueceu. A. Próxima palavra. Lua. Lua. Cheia. Cheia. Olha só. Cheia. Vamos ajudá-los. Vamos. Precisa ajudar. Precisa. Eu preciso, ó. Da letra C. Eu preciso de um... Da letra H. Aqui. Mais o E, eu consigo o... Che. Agora, eu preciso terminar. Cheia. Se eu falar um pouquinho devagar, ó. Cheia. Eu já consigo perceber que eu tenho um I e um A. Exatamente. É cheia ou é cheia? Não. Esqueci o arocheia. Isso. Agora é pendurada no varal. Pendurada. A gente vai aproveitar a letra P do Paula. Sim. A letrinha P, Paula. Pen... Quando a gente começa a pensar no pendurada, esse começo, a gente lembra de outra palavra que a gente falou do N junto. Então, ó. Pra conseguir esse... Pen... Eu preciso do P, do E e do N. Pen... Do... Do. Vamos terminar? Pendo. Rada. Rada. No. Varal. Varal. Ó lá. Vamos ajudar também, ó. Vá. Rau. Rau. E a gente percebe que precisa do L, porque o que acontece? A forma como a gente fala estende um pouquinho, né? Não é... A gente precisa do Rau. Então, esse sonzinho precisa do... Agora a gente vai escrever, apresentar a letra de mão. A cursiva que a gente fala que é a letra de mão. Aquela que a gente precisa usar a letra maiúscula, em começo de frase, o ponto final. Não fique preocupado em fazer igual. É uma situação que a gente vai demonstrar, mas acompanha a escrita. Sim. Ó, todo começo eu preciso de uma letra maiúscula na frase. Então, a gente vai começar, ó. A. Agora eu preciso escrever noite. Como é continuidade e não é nome, a gente continua com a letra minúscula. A noite. Foi. Foi. Ó, eu continuo separando as palavras, igual na outra escrita. Foi. Embora. Em. Embora. Perceba que a gente não desliga as letras, elas são juntas dentro da palavra. Agora a gente precisa ir para a segunda, segundo verso. Lá no fundo do quintal. Como a gente trata de verso, a gente tem a primeira letra? Maiúscula. Maiúscula. Então, precisa escrever. Nício de frase, né? Nício de frase. Lá no fundo do quintal. Quintal. Vamos para o próximo verso? Sim. Como é verso, vou repetir. A gente precisa manter a letra maiúscula inicial. Esqueceu. A lua. Cheia. Último verso. Pendurada. No. Varal. Varal. Terminamos o verso. O ponto. Fim. Lógico, vai ter momentos de explorar mais isso. Aqui foi mais uma oportunidade de mostrar, de apresentar. Sim. Certo. Vamos para o nosso momento. Aula 8, que a gente precisa finalizar com qualidade. Sim. A gente conseguiu construir a nossa quadrinha. Agora ele está perguntando, você já recebeu algum convite de um evento? Porque amanhã é o nosso evento. Já escreveu um convite para enviar para alguém? Olha os dois perguntando, falando com vocês e fazendo vocês pensarem um pouquinho. Se amanhã é o grande dia da nossa leitura, a gente tem que fazer um convite. Vamos produzir esse convite. Mas a gente precisa perceber o que tem no convite antes, para a gente garantir todas as informações, para que dê certo. Olha só. Esse é o primeiro convite que aparece. Então, vamos acompanhar aqui com a professora o que tem no convite. Para quem foi escrito o convite? Então, eu vou fazer a marcação, vou marcar texto, a leitura. Mariana, venha comemorar comigo mais um ano de vida. Mariana, Camila, aqui aparece uma leitura de 10 anos, 28 de março de 2019, 18 horas, Salão de Festa do Prédio, Rua Miramar 232, Bairro Cotias. Para quem foi escrito? Agora sim, eu posso olhar aqui e perceber. Para quem foi escrito? Para quem esse texto foi escrito? Para quem que foi escrito esse texto desse convite? Olha só, aparece Mariana, aparece Camila. Nesse momento, a gente vai discutir o que está ali. Para que esse texto foi escrito? Ele foi escrito para convidar alguém, não foi? É verdade, sim. Mas além disso, a gente precisa ver todos os elementos. A gente viu parte a parte, verdade. A gente está vendo não para quem. Primeiro, para quê? Para quê? Vamos até reforçar isso, que é bom a gente ficar atento, que a professora acabou chamando atenção em um outro ponto e vamos fazer o ponto que a gente precisa. Para que? Para que ele foi escrito. Qual que foi o motivo, né? O que levou a fazer esse convite? Eu tenho várias informações que a gente acabou de ler, que está marcado com amarelo, que a gente pôde acompanhar com vocês. Onde está essa informação? Eles já estão dizendo que é para convidar alguém, professora. Vamos pôr uma setinha aqui, ó. Está nessa parte, ó. Venha comemorar comigo mais um ano de vida. Ou seja, é um aniversário. Sim. Um convite de aniversário. Agora sim, começo aquele ponto que eu estava até adiantada demais. Quem escreveu? Agora sim. Agora eu preciso entender. Quem escreveu? E aí eu posso dar essa dica dos nomes que apareceram. Aparece Mariana e aparece Camila. E aí? Quem escreveu? Quem escreveu? Ah, eles já estão dizendo. Camila foi quem escreveu. Então vamos marcar a setinha localizando de tal? Aqui, ó. A Camila. Então quer dizer que o nome de quem escreve fica embaixo. Não fica em cima. É uma dica importante. Sim, é uma dica importante. Vamos lá. Para quem? Olha como muda. Para quem? Quem que está sendo convidado? Quem está sendo convidado? Se eu já marquei a Camila. que foi quem escreveu? Eu posso pôr essa setinha marcando aqui, ó. Mariana. A Mariana. Foi a convidada, né? Certo? A última pergunta. Quais informações aparecem nesses textos? Além disso que nós já achamos, o que mais aparece? Porque nós marcamos outros pontos e ficou algumas marcas de leitura grifada, em amarelo, que ainda não apareceu. É isso que ele está perguntando. Quais informações aparecem nesse texto? Ah, eles estão dizendo que tem o local nesse texto. Que eu vejo aqui, ó. Que é o salão de festa. Tem uma data e um horário também aparecendo aí. Então, vamos marcar uma setinha aqui e outra setinha ali. Eu consigo perceber. Olha só. Vamos para um outro convite, para a gente conseguir perceber, retomando o mesmo que a gente viu lá. Não se preocupe se a gente não voltou naquele. Porque a gente vai trazer o que é importante ter em todos os tipos de convite. Mesmo quando a gente tiver um convite diferente. Olha esse convite aí, para vocês observarem. Olha só. Ele está dando... Ele tem uma proposta de convite. Só que, ó. A editora... Opa! Peguei uma caneta amarela. Vamos pegar o marcador. A editora paulista e autora tem a honra de convidá-los para o lançamento da obra O Canto da Sereia e outros poemas. Joana Barros, 23 de julho de 2018, quarta-feira, às 20 horas. Auditório 1 do Teatro Carlos Gomes, Avenida da Custódia, 2348, Figueiras, São Paulo, São Paulo. Aqui também eu posso achar tudo o que eu preciso. E vocês vão ter oportunidade, junto com seus professores, irem finalizar essa atividade. Por quê? A gente, pelo menos, conseguiu trazer o que a gente precisa de planejar. De convite e de tudo mais, que não vai ter problema se vocês puderem fazer depois, desde que entendam, né, professora? Sim, com certeza. Eles podem, aí, agora, planejar os seus convites e fazê-los. Isso. Por quê? Aqui a gente consegue ver para quem foi, qual foi o assunto, para quê, qual foi o assunto que convida. Quem escreveu, ó. É autor, ó. Para quê? É um convite do quê? De um lançamento de um livro, né? A gente encontra todas as informações. Isso não pode deixar de ser feito, né, professora? Porque, senão, o convite perde o sentido de convidar e fazer com que essa pessoa que está recebendo o convite consiga ir, né? Eu acho que a gente vai ter que deixar isso para uma finalização com vocês, para a gente não perder qualidade e fazer de qualquer jeito, né? Sim, com certeza, professora. E a gente tem oportunidade de fazer mais vezes convite, né? Então, eu prefiro deixar essa atividade para os professores parceiros concluírem com os alunos, né? E a gente vai ter um momento para finalizar amanhã algumas etapas e apresentar pelo menos a finalização para vocês. Pode ser? Pode ser. A gente já vai começar convidando, né? Sim, mas amanhã o convite já foi feito. Nossa sessão de leitura. Venha animado porque tem surpresa e mais para vocês aprenderem. E a gente agradece, né? Tudo hoje. Conta para a gente se gostou da aula, é muito importante. Isso. Traz essa referência da aula para nós, escreve o que gostou, o que pode ser melhorado, porque a gente sempre está aprendendo. A gente estuda muito, constrói muito para a gente sempre levar aulas assim. E a gente agradece a todos. E amanhã a gente mostra como ficou o convite para vocês. E não esqueçam, tentem fazer para interagir com a gente. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã.